Senhor Presidente, evidentemente as medidas provisórias substituem os antigos decretos-leis. A medida provisória é um instrumento do parlamentarismo. A medida provisória, nesse país, transformou-se numa brincadeira de mau gosto para o parlamento, para o executivo, para o povo brasileiro, que é obrigado a arcar com suas consequências. Esta medida provisória chegou aqui com meia página, meia página de projeto e se transformou em 16 páginas de projeto. Uma arca de Noé, uma árvore de Natal, não é possível. O parlamento, debruçado em milhares de projetos de leis ordinários, leis complementares, emendas constitucionais, que tramitam do executivo e de próprios parlamentares e senadores, recepciona uma lei e coloca assuntos tão diversos. Jabuti, Jararaca, Jaguatirica e acaba num cagado. É isso que virou essa medida provisória. Me desculpe dizer, não tem como votar a favor.